Cadê o lapel? É o Brasil do Brasil aqui na live do BBBcast. Sejam muito bem-vindos a nossa última live, nosso último conteúdo referente ao Big 24. Vocês já sabem, vocês já viram na live de ontem, vocês já viram o programa de terça-feira que o Davi é o grande campeão dessa temporada. E na live de hoje eu vou repercutir tudo o que aconteceu após a vitória dele, as entrevistas do Davi, da Isabelle e do Matheus e dos demais participantes também, porque todo mundo se juntou ontem lá no Multishow. Lembrando que ontem eu já tinha adiantado que nessa edição, nesse ano, a gente não vai ter o dia 101. Então esse encontro que eles fizeram no Multishow seria como se fosse o dia 101 que a gente costumava ter nos anos anteriores, tá bom? Então vou trazer os principais destaques, o que tá bombando na internet nessas últimas horas, porque o Big Brother Brasil 2024 foi marcante, foi marcante sim, e ele continua rendendo, vocês acreditam? Primeiro eu vou mostrar o momento que o Davi abraça a Fernanda ali após a sua vitória na noite de terça-feira, né? E ele chegou até a conversar com o Rodriguinho. Vamos começar a ver como foi o pós do Davi. Ele todo feliz, abraçou a Fernanda, conversou ali, ele falou do calma, calma, calabreso, conversou com o Rodriguinho também, o Rodriguinho falou dos shows dele ali rapidamente, então o Davi já foi ali se inteirando de como que tá a vida aqui fora, né? Como ele já está aqui fora, ele já tá sabendo isso tudo agora. E aí chegou os momentos dos seguidores, lembrando que esse vídeo que eu vou passar agora pra vocês, esses três vídeos, né, por ordem de classificação lá do Big Brother, terceiro que foi o Isabelle, segundo que foi o Matheus e primeiro que foi o Davi, foi depois que eles foram, depois que eles saíram da casa, né? No caso, os números já foram atualizados. Primeiro a gente vai ver a Isabelle que ficou em terceiro lugar, a gente vai mostrar a reação dela, só que atualmente ela já conta com 5,2 milhões de seguidores. Vamos ver a reação dela. Ela foi correndo lá na televisão porque ela ficou, que nem ela falou lá na casa, quando é noite de lua cheia, ela fica acesa. Foi muito engraçado. E aí a reação, agora vamos ver a reação do Matheus. O Matheus viu a reação e depois da reação eu cortei a parte do choro porque a gente não quer ver que choro hoje, né, gente? Hoje é alegria, é o último dia. Mas ele chorou só pra constar, só pra avisar pra vocês que ele chorou bastante com o número dele. Atualmente o Matheus conta com 4,2 milhões de seguidores. Pode chorar. Matheus é chorão, né, gente? Chora por tudo, pelo amor de Deus. E aí o Davi também foi reagir às suas redes sociais. Vamos ver a reação dele. Ontem eu falei que ele tava pra bater 10 milhões, né, só que ele já bateu, tá? Atualizando, ele tá com 10,3 milhões de seguidores no Instagram. De zero pra quantos seguidores? Vamos ver. 9 milhões de seguidores. De zero pro 9 milhões. É muita gente aí, Davi. Gente, será que o casal Mabelli vai continuar vivo os dois juntinhos? Porque eles realmente parecem que tá com uma cara de casal, né? Eles se declararam em entrevista e se beijaram. Vamos ver o beijão. Vamos ver porque esse beijão movimentou a casa lá dentro do Big Brother e movimentou aqui fora. Continua movimentando os fãs do casal. Pode colocar aí na tela porque a gente vai comentar. A gente gosta de mostrar e comentar ao vivo, entendeu? Quando é cena, assim, importante, a gente coloca o vídeo e comenta em cima. Então eu quero solicitar aí porque outra coisa que eu ia falar que aquela live que eu fiz, acho que a live anterior da anterior, da anterior, alguma coisa assim, que eu destaquei o casal Mabelli na live da semana passada, ela viralizou esses últimos dias no YouTube. Eu vi que ela tava crescendo as visualizações. Então eu acho que os fãs encontraram a live, a live já antiga, né? E estão assistindo de novo. Vocês acreditam? Então eu quero convocar os fãs pra assistir essa live aqui. Porque essa sim é a mais recente, a mais importante. É a última. Então eu quero ver se tem fãs aí do casal. Eles se beijaram ali na entrevista, no bate-papo com o Eliminado, que, né, bate-papo com os vencedores. E eles se beijaram e eles se declararam. Pode te dar um outro vídeo que foi postado nas redes sociais que eles estavam ali fazendo um ensaio fotográfico já na Globo. Olha lá. Olha como que foi o ensaio fotográfico. Olha, assim, um fixamente um pro outro, como se fosse realmente um casal. Eu não tô acreditando porque eu não achava que eles iriam realmente ser um casal. Entendeu? Tudo bem que eu sei que os dois se relacionaram lá dentro da casa, mas eu não achava que eles iriam seguir como casal. Eu acho que eles vão seguir. O que vocês acham? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora, a gente vai ver a tela dos bloqueios dos participantes, que é um game que eles fizeram lá nas redes sociais. Eu achei muito interessante esse game, porque eles mostram o celular e mostram a tela de bloqueio. Pra gente saber mais a intimidade deles, eu já tô ficando com saudade dessa turminha. Pode rodar. Brasil do Brasil, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha tela de bloqueio de celular. Danados. É uma foto muito especial. Ai, aqui, ó, muito especial. Que eu tô com um boquê de rosas. A tela de fundo aqui desse celular. É a Raquel, certo? E esse daqui é de um lugar que eu fui fazer show lá na Itália. Não sei se vai aparecer direito pra vocês aí. É a Raquel. Mas foi um momento muito especial da minha vida. Agora tá saindo essa daqui, porque eu troco direto. A mão própria é tudo. Essa aqui é a minha tela de bloqueio, que é o meu bairro. Na realidade não é meu, eu dormei ele antes de vir aqui pra casa. A minha tela de bloqueio é essa aqui, porque um sonho jamais morrerá. E a tia da merenda vive em mim. Gente, minha tela de bloqueio é essa foto aqui minha. Que eu achei lá meio conceito, meio olhando no espelho, meio cortada. Uma coisa meio... Aprendendo a me amar. É eu na Alasca, gente. Eita, galera, eu coloquei... Olha o celular da Juninha. Meu papel de parede. Maguinho. Só me lhe de moguinho. Bom, a minha tela de bloqueio é a Nossa Senhora de Nazaré. Eu sempre falei muito no programa sobre o Sírio de Nazaré, sobre a força que o Sírio tem pra mim. E a minha tela de bloqueio não poderia ser diferente. Meu amorzinho. Vou lembrar desse sorriso aqui, ó. Entendeu? O meu celular pessoal é essa aqui. Que é eu e minha esposa. A gente no estádio. O Parque dos Príncipes, em Paris. Esse é o de trabalho. Tô com uma roupa ali mais cascudona, mais não sei o que. Eu tenho que ser mais sério aqui. Olha a tela de bloqueio. Lógico. E a querida tão desejada, hein? Ela vai estar aqui, ó. Essa daí você postou há pouco tempo, né? Pô, e essa daqui ali não sai, que eu ainda não saí. A minha também. Spoiler, spoiler. Gente, eu quero comentar o celular do Juninho. Vocês viram? O único Android, gente. Coitadinho do Juninho. Ele precisa de um celular novo, gente. Alguém ajuda ele. Outra foto que eu achei legal foi o do... Do primeiro eliminado. Esqueci já o nome dele, com a faca assim. Gente, eu esqueço. Gente, o último dia eu fiquei 100 dias aqui. Chega, chega disso daqui. Olha, o casal Mabelle. Eu separei em dois blocos. Por quê? Porque o primeiro bloco foi mais quente, né? E esse bloco agora do casal Mabelle vai esquentar mais ainda. Então eu tive que separar pra não ficar só esquentado num canto lá, não, tá? Por isso que eu separei aqui. Vamos voltar a falar do casal Mabelle. Lá na entrevista com o Ed Gama, né? Tava ali todo mundo junto. O casal, a Bia e a Alane. E aí o Ed Gama perguntou se já tiveram ali alguma coisa de noite, entendeu? E aí o Matheus falou que não. Falou que o beijinho não pode faltar. Isso ele confirmou. E aí a Beatriz falou do nheque-nheque. Eu separei isso daqui, nheque-nheque, porque eu achei engraçado demais. Pode rodar. Não, eu acho engraçado o Matheus falando assim, Pelo amor de Deus, goreia, goreia. E a Alane, nessa mesma conversa aí, nesse mesmo bate-papo, a Alane declarou que ela está solteira. Eu achei uma mentira, sabe por quê? Porque antes dela sair, momentos antes dela sair, eu estava lá assistindo o Preper View, né? Na época que ela saiu, naquele dia. E aí ela estava falando que quando ela saísse aqui pra fora, na vida real, a primeira coisa que ela iria fazer era beijar na boca. E agora ela está afirmando que ela está solteira e que não tem nenhum crush. Eu achei mentira. Eu achei que esse povo que está saindo do Big Brother está virando mentiroso. Está mentindo pra gente, hein? Está mentindo nas entrevistas. Vamos ver a afirmação da Alane. Eu estou solteira. Agora que eu estou começando a falar com as minhas amigas, assim. Até chegar nos crushes vai demorar um pouquinho. Não, eu não entendo o crush. Não entendo. E aí a Deniziane falou sobre o Matheus, né? Lembrando que... Vocês lembram da Deniziane, né? A Deniziane teve ali um relacionamento com o Matheus dentro da casa. Separou dele, terminou com ele ali dentro da casa ainda. Ela foi eliminada já em seguida, rapidamente. E aí ele passou um tempo ali sozinho, depois se relacionou com a Isabelle. E aí ela afirmou ali que ela terminou realmente com ele, né? Ela declarou isso. E que não... Ela negou uma rivalidade com a Isabelle, porque a internet estava criando essa rivalidade feminina. E ela discordou, ela negou. E vida que segue ela afirmando isso durante a entrevista. Eu até queria aproveitar aqui pra falar disso. Matheus, a gente teve um relacionamento na casa. Eu terminei, a gente se resolveu. E aí a gente ficou de conversar aqui fora. Acabou que ele se envolveu com outra pessoa. Ele estava solteiro, não tem problema nenhum com isso, entendeu? É o Brasil do Brasil. Agora vamos rever a cena icônica que a Lani e a Beatriz recriou lá no Reels. Da marretada do Thor. Vocês lembram aquela festa icônica que a Beatriz lançou o meme que viralizou nas redes sociais? A gente vai ver agora a recriação, a dublagem das duas. Você quer uma arretada do Thor? Você quer porradeiro de leve? Você quer uma arretada do Thor? Você quer porradeiro de leve? Você quer uma arretada do Thor? Obrigada. Então, com saudade do Sincerão, aqui trouxe um mini Sincerão. Um Sincerão meio secundário, disfarçado. É um jogo legal. O jogo do passar o celular. O Pisani, olha esse joguinho aqui, muito legal. Eles tinham que classificar uma pessoa e passar o celular. E essa pessoa que fosse escolhida iria classificar outra pessoa e passar de novo o celular. Vocês vão ver no vídeo agora, tá? O Pisani classificou a Fernanda como destemperada. A Fernanda classificou o Davi como uma pessoa que mais tem gana e raça do Big Brother 2024. O Davi classificou a Isabelle como deslumbrada. A Isabelle classificou a Vanessa Lopes como fanfiqueira da casa. E ela classifica o Davi como sendo o maior jogador do Big 24. Eu adorei esse jogo, como se fosse um Sincerão pós-Big Brother. Pode rodar o vídeo. Eu passo o celular para a pessoa mais destemperada na casa. Já sabem, né? Eu vou passar o celular para a pessoa que mais tem gana e raça desse jogo inteiro. Eu passo o celular para a pessoa mais ilumbrada do BBB. Vou passar agora o telefone da grande fanfiqueira desta edição Big Brother Brasil 2024. Eu vou passar o celular para quem foi o maior jogador do BBB 24. É o Brasil! Tão com saudade da Bia do Brasil. Inclusive, quero falar para vocês que hoje eu vim do Brasil do Brasil. Com a camisa do Brasil por conta da Beatriz. Porque eu vi uns vídeos lá dos fãs dela indo recepcionar ela no hotel, indo conversar com ela. E a maioria estava vestida de camisa do Brasil. Eu não sabia que isso ia viralizar. Se eu soubesse, eu ia pensar para mim vir ontem. Mas eu vi hoje, a última live, para encerrar essa temporada. Porque foi o Brasil do Brasil! É, seus danados! Então, a pergunta que eu quero fazer. Vocês estão com saudade da Beatriz? Pois bem, ela voltou lá para a casa do Big Brother. Vocês acreditam? Ela teve acesso privilegiado. Acabou o reality show. Já acabou? Chega? Acabou. E aí ela voltou com a Ana Clara, né? Ambas já são em sister atualmente. E a Ana Clara deu um jeitinho de colocar o Brasil do Brasil lá no quarto gnomo. Vocês acreditam? A Beatriz no quarto gnomo. Como seria a Beatriz no quarto gnomo? Ela não ia durar um dia. Nenhuma hora. Sabe? Nem cinco segundos, que nem a Fernanda falou. Beatriz, eu não aguento você nem cinco segundos. Então, mas eu acho que a Beatriz não iria aguentar o quarto gnomo nem por cinco segundos. Vocês acreditam? Vamos ver a Beatriz lá no quarto gnomo agora. É o Brasil do Brasil adoro. Meu Deus! Eu adoro! De nomeio! Meu Deus! Meu Deus! Vamos fazer barulho! Eu de nomeio! Yeah! Não, sabe uma coisa que eu adorei? Foi essa sonoplastia que fala, né? Esses sons que eles cortaram o bordão da Beatriz e colocam. Tipo assim, ela não tá falando nada, entendeu? É a produção que tá colocando os bordões. Você vai ver nesses próximos vídeos agora que eu vou mostrar. Porque a Beatriz, ela respondeu, né? O que que ela tá com mais saudade? Ela tá com saudade do Brás dela, que ela viveu falando lá na casa do Big Brother. A festa do Brás. É o cara, a festa do Brás. Eita! Então, ela conseguiu a festa do Brás, né? Mas agora parece que ela não cash e tanto agora no Brás não. Por quê? Porque ela afirmou que ela tá com mais saudade da casa do Big Brother. Ana Clara perguntou, né? É Brás ou casa do Big Brother? Qual que você quer mais? Ela respondeu que ela quer mais continuar na casa do Big Brother. Se fosse por ela, ela continuaria lá na casa até dezembro. Vai ser o Big Beatriz Brasil. Vamos ver. Os meus braços estão morrendo de saudade. Mas aqui também é... Eu passei três meses... É que o Brás você pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento. Aqui vai desmanchar, né? O cenário. Então, aí... Não tem que... Ai, nem fala. Dá uma dó, né? Eu ficarei até dezembro, naquela hora. E acabou, gente. Chega. O Big Brother Brasil acabou encerrado. E a Beatriz, nesse último momento aí, que ela voltou na casa, ela teve a oportunidade de se despedir do Quarto Fadas, que foi o quarto que ela se criou, né? Se formou, se cresceu dentro do Big Brother. E ela aproveitou pra beijar o chão. Gente, eu... Tudo que ela... Ó, na saída dela, ela deu um cambalhota ao vivo. Ela levou muito estalecada lá dentro da casa. Fez vestido, biquíni de banana. Meu Deus do céu. E agora ela beijou o chão do Quarto Fadas e beijou as paredes. Vamos ver ela se despedindo do Quarto Fadas até nunca mais. Você já viu uma trend, é claro, nas redes sociais, que viralizou esses últimos dias? Eles fizeram lá. Muito legal, muito divertido. Ó, claro, eu separei aqui alguns destaques pra vocês. O Davi falando, é claro que eu sou campeão. Lógico, né, gente? Ele venceu essa edição, é claro que ele é campeão. E Yasmin desalinhou os chakras. Matheus chorou demais. Fernanda foi destemperada. A Lani queria levar algo da casa sempre. E a Beatriz é o Brasil do braço. E o Bim é fofoqueiro. Só verdade, né, gente? Agora que a edição acabou, a gente pode falar as verdades, né, gente? Matheus chorou. Davi campeão. E Yasmin, com aquele ball dela, desalinhou todo mundo. Depois que ela rodou aquele treco lá, teve briga até não acabar mais. A Fernanda é louca, destemperada. E Bin Laden é fofoqueiro. Vamos ver essa trend que viralizou. E eles recriaram lá todos os participantes. Pode chorar. Rapaziada, beleza? Eu sou o Davi e é claro que eu sou campeão do BBB 24. Meu nome é Yasmin Brunei e é claro que eu desalinei os chakras da casa. Meu nome é Matheus e é claro que eu chorei muito nessa casa. Curizada, não foi fácil a coisa, hein? Deus o livre. Eu sou a Fernanda e é claro que houve um destemperado. O meu nome é a Alane e é claro que eu queria levar uma recordaçãozinha lá pra casa. Eu queria um copinho, uma bomboletinha lá do Fado. Eu sou a Bia do Brás e é claro que eu sou o Brasil do Brasil, danado! Eu sou o MC Bean. E é claro que ele é fofoqueiro. Boca de sacola, Maria Fifi e passa fofoca errada ainda, bem? Eu sou fofoqueiro, gente. É só isso, mas tá bom. O meu nome é Isabelle e é claro que eu sou a Cunhã Poranga. A gente encerrou o Corco e Flecha da Cunhã Poranga. É isso aí. E vamos falar do campeão. Campeão dessa edição, quem é? É ele, Davi. Gente, o Davi tá casado ou tá solteiro? Eu quero fazer a pergunta. Tá casado ou tá solteiro? Em entrevista com a Ana Maria Braga, ele afirmou que estaria conhecendo a esposa dele ainda. Ainda. Só que, porém, parênteses, eles estão juntos há mais de um ano, entendeu? É aí que tá a questão. E aí, isso foi ontem, tá? Que ele concedeu a entrevista. E aí ela, antes da entrevista dele, lá no encontro, ela foi entrevistada. Ela tava lá no palco, né? E aí ele, na verdade, ela afirmou que eles estão sim casados. Aí eu quero perguntar pros fãs do Davi. Eu preparei até esse edit aí que eu peguei lá de um fã do Twitter. Pode colocar, porque eu quero convocar também os fãs do campeão aqui na live. Vamos deixar aí o like. Vamos deixar vocês que torceram pro Davi desde janeiro. Na verdade, antes de janeiro, né? Lá no Puxadinho, votou nele no Puxadinho. Gente, eu classifico assim, quem é fã do Davi é fã desde o Puxadinho. Se você se tornou fã do Davi depois, agora, não, não vale. É fã desde o Puxadinho. E aí a pergunta que eu quero perguntar pra vocês. Será que o Davi tá solteiro? Tá casado? Tá o quê? Tá fazendo o quê lá dentro da casa? Essa é a minha pergunta pra vocês. E vocês deixam aqui na live. Quem é fã deve conhecer o Davi até agora, se ele tá casado. É Mani, Mano. Né, Mani. É isso aí, gente. Mani é a esposa dele. É um nome dela estranho, né? Eu tava vendo esses dias lá na internet. Enfim. E a informação que eu vi agora na parte da manhã, que a Beatriz conseguiu o contrato com a Globo. Ela assinou lá o contrato. Tá contratada pela Globo. Agora, Beatriz é Globo. E aí, o que acontece? Além do contrato com a Globo, que saiu, né? Tava na cara, né? Claro que ela ia ser contratada. A Globo está solicitando, está lutando para conseguir a marca Brasil do Brasil. Sabe por quê? Porque antes da Globo solicitar agora, né? Nesse exato momento, já tava cadastrada ali com outra pessoa essa marca da Brasil do Brasil, né? Pra ser vinculado em rede nacional, tudo mais, pra ser usado. E aí, a Globo solicitou ali, fez uma solicitação. E aí, tá aguardando ali aprovação, proposta de apresentação. Então, tomara que dê tudo certo. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ser o nome Brasil do Brasil, né? Não tem outra coisa. Dá pra colocar lá, seus danados, que ela costuma falar lá no programa. Seus danados. Que mais? Brasil do Brasil. Brasil, dá pra colocar biquíni de banana. Ah, antes de encerrar, eu fiz uma enquete. Uma e não, né? Eu fiz várias enquetes lá no Facebook, tá? Porque agora que a gente vai encerrar, a gente não vai ter mais enquete. Vai acabar até ano que vem. Nem sei se eu vou estar aqui ano que vem. Deixa eu ver aqui a nossa enquete do Facebook, que eu fiz várias e vocês votaram. Vocês votaram, porque vocês gostam de Big Brother 2024, que eu sei, ó. Eu coloquei assim, primeira enquete. Vocês gostaram da vitória do Davi? E tá 50, 50. Eu tô passado. Sim. Tá 50 que gostaram, tipo assim, responderam amei, sou fã. Era a primeira opção. E 50% odiei, sou hater. Gente, ele é campeão, gente. Vamos ter que aceitar. Ele é campeão. E aí eu perguntei também, vocês preferem Matheus com quem? Aí eu coloquei, né? Deniziane ou Isabelle. E com 88, tá vencendo Isabelle. E com 12% tá vencendo a Deniziane. Então, Matheus com a Isabelle, né, gente? Vocês concordam? Aqui do YouTube, do Facebook? E aí eu perguntei também, o que vocês acharam da Queen Anna final, né? Porque eu vi no Twitter que muita gente não queria ela na final, porque achava que ela era planta. E eu resolvi fazer essa pergunta lá no Facebook também pra vocês, que é nosso seguidor lá no Facebook. E aí eu coloquei, ela é merecedora? Aí votaram 42% e 55... Não, 42 merecedora e 58 votaram que ela é planta. Sim, que ela não queria que ela chegasse até a final. E aí eu também perguntei, vocês aprovam a amizade de Davi e de Isabelle? Com 70%, claro, responderam sim, eu amo os dois. E com 30% falaram que não, que prefere o Davi sozinho campeão. E aí eu também perguntei, vocês acham que o casal vai continuar juntos? Aí eu coloquei uma foto da Isabelle com o Matheus, né? E tá 50-50. Tem gente falando que vai sim continuar juntos aqui fora. E tem 50% falando que eu deixei a segunda opção. Tudo mentira. Aí eu coloquei umas respostas bem assim, bem sincerão. E aí eu coloquei também uma enquete. Qual é a sua opinião sobre a Fernanda? E aí 36% responderam, gostava dela e torcia lá dentro da casa. E 64% responderam, não torcia pra ela. Ou seja, a maioria não gostava muito da Fernanda. Perguntei também sobre a Lani. Vocês acham que a Lani vai conseguir ser atriz aqui fora? 54% responderam, sim, torço pra ela. Gostava dela quando ela estava lá dentro do reality show. E 46% responderam, falta carisma na Lani. É bem afiado, deixei lá o sincerão. E aí por último, eu coloquei uma enquete da Beatriz, né? Coloquei uma foto da Beatriz e coloquei, é Brasil do Brasil. Não, eu coloquei, é o Brasil do Brasil. Adoro que ela gosta de falar isso, né? E aí 73% responderam, biquíni de banana. E 27% responderam, seus danado. Então é isso, gente. Pra encerrar a nossa temporada, vocês que acompanharam esses 100 dias. Mais de 100 dias, né? Antes lá do Big Brother começar, a gente já estava aqui pensando no roteiro. A gente já estava planejando o nosso programa antes dos 100 dias começar. E quem acompanhou as lives diárias, tanto no Facebook, tanto no YouTube. Enquanto eu não estava aqui no YouTube e no Facebook, eu estava lá no Stories do Instagram também, postando com vocês durante o final de semana. Então realmente foram 100 dias árdos e trabalhosos aqui pra vocês, pra gente acompanhar o maior reality show do Brasil. Eu termino, eu encerro com uma pessoa que deixou o Big Brother Brasil 2024 lá no começo. Ela apertou o botão. Aparentemente agora ela está um pouco melhor. Ela está melhor. Então vamos dar um destaque, vamos ver mais a Vanessa Lopes. Ela seria uma grande jogadora, na minha visão, lá dentro do Big Brother, se ela continuasse lá, se não tivesse aquele surto que ela teve. Mas enfim, a gente encerra dando o palco pra grande campeã do público do Big 24, que foi a Vanessa Lopes, tá bom? E é isso, a nossa temporada se encerra por aqui. Não se esqueça, claro, continue seguindo a gente nas redes sociais, arroba oestadoplay. Na maioria das plataformas e redes sociais, Instagram, Facebook, a gente tem o TikTok, inclusive, o YouTube, todas as redes sociais é oestadoplay, tá bom? Esse ano tem muito mais o que ver aqui na TV O Estado, porque a gente tem eleição esse ano, a gente tem Olimpíada, vai ter um grande destaque lá no site e também aqui nas nossas redes sociais ainda esse ano. E ano que vem eu estou de volta, eu ia falar amanhã eu estou de volta. Pelo amor de Deus, não, gente, agora eu vou dormir, agora eu estou saindo do confinamento que nem eles. Eu estava confinado, agora eu vou sair do confinamento. Até ano que vem, até mais!